Comprei esse creme da Dabelle para testar, ele é abacate nutritivo e também depois para finalizar comprei esse Eu Serve Reparação Total 5, ele protege várias coisas e eu vou usar a primeira vez. Vamos ver como vai ficar, ele diz que não pesa, aí tem do lado o cabelo fio danificado e tudo para que ele serve. Depois que eu lavei com o shampoo é de preferência e fiz a massagem com aquele creme da Dabelle, olha como ficou soltinho meu cabelo, lembrando que ele é nutritivo, nutritivo tudo que é para nutrir tem óleo, então meu cabelo, quando seu cabelo está muito seco, pelo menos uma vez na semana você pode fazer uma massagem nutritiva ou pegar algum creme e colocar algum óleo que você goste, ele ficou perfeito, bem soltinho do jeito que eu gosto. E eu comecei a mexer para ver como que estava, estava bem emoliente, muito bom, gostei de verdade. Depois de analisar ele todinho, estava tão gostoso de mexer no meu cabelo, é bom quando a gente troca algum creme, aí eu finalizei ele com um creme de costume de enxágue, sem enxágue na verdade, de pentear, e depois eu vim com esse Reparação Total 5 só para finalizar, olha como meu cabelo ficou soltinho, bem nutrido, ficou cheiroso e muito macio, então está aprovado aí esse creme e eu me senti tão fofinha, um beijo e até a próxima.